Você de casa, você aqui do auditório, receba de pé esta dupla que é o orgulho do Brasil. Com vocês, as Marcianas! Dizer não sei, o quanto fui feliz com você, foi demais, nosso amor era festa, você sorri para mim. Hoje sei, sem você não há só no céu e nem lua, não estás aqui, e o bolero que nos uniu, volto a ouvir. Nosso bolero Não há nada sem você, amor, só restou a dor, nosso bolero. Ouço a canção, choro tanto e você não vem. E a dor é agora o que restou do amor. Nosso bolero Não há nada sem você, amor. Só restou a dor, nosso bolero. Não há nada sem você, amor. 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 Só restou a dor, nosso bolero. Nosso bolero. Não há nada sem você, amor. Não há nada sem você, amor. Não há nada sem você, amor.